Bom dia, criançada! Bom dia, Camilinha! O passo de hoje, a gente vai utilizar a sombrinha. Se chama Passa, Passa em Cima. Vem, a gente dobra a perna atrás e vai chutar ela lá pra frente. Nisso, a gente vai passar a sombrinha lá embaixo e vai dar um pulinho e troca a perna. E agora chuta a outra lá pra frente e passa a sombrinha. Trocou, chutou, trocou, chutou, trocou. E aí, vamos acelerando. Um, dois, um, dois, um, dois. Tá vendo que é fácil? Muito bem, quero ver todo mundo treinando em casa. Beijo e até amanhã!